Atenção emissoras de 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Brasil! Sexto, bem, a partir de agora, Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, edição de hoje, terça, quarta-feira, 28 de dezembro de 2011, edição 1830. Vamos às mancheses. 10 mil professores vão ganhar bônus de até R$ 1.640,80. Prefeitor do Rio beneficia ativos e inativos, pagamento de servidor e aposentado sai antes. Vigilante fala à polícia e ajuda o imperador. Nove prefeituras do Rio usadas em esquemas de fraude no Tribunal de Contas do Estado. Filha de Luísa Brunet lambe até pistola em ensaio. As notícias estão a pôr de Léo Dias. E as outras notícias de cá, pediu-dia, você vai saber, junto com algumas notícias do site. Eu vou te seguir com uma notícia no site que proteja os seus filhos.com.br. O Jornal Andromo começa agora. Estas e outras notícias você vai saber, vamos lá, o Jornal Andromo, que já está no ar, pra você. Compre o Jornal Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal Dia são... De segunda a sábado, R$ 1,20. Isso mesmo, R$ 1,20. E no domingo, o Jornal Dia custa o dobro, R$ 2,40. Isso mesmo, R$ 2,40. E o site de Udia Online, www.udia.com.br. Repetindo, www.udia.com.br. Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante, hidra mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, o meu corpo nunca esquece. Hidra Mais. Uma experiência inesquecível. Uma experiência inesquecível. Quem quer um rareburguê? E aí... Beleza Mais. Loja de Marido e da Mulher Loja de Marido Foi inaugurada em Nova York The Husband Store Uma nova e incrível loja Onde as damas vão escolher o marido Na entrada, as clientes recebem instruções De como a loja funciona Você pode visitar a loja apenas uma vez São seis andares Os atributos dos maridos à venda Melhoram à medida que você sobe os andares Mas há uma restrição Você pode comprar o marido de sua escolha Em um andar ou subir mais um Mas não pode descer A não ser para sair da loja Diretamente para a rua Assim, uma dama foi até a loja Para escolher o marido No primeiro andar, um cartaz na porta No primeiro andar Aqui todos os homens têm bons empregos Não se contentamos, subimos mais um andar No segundo andar, o cartaz dizia Andar dois Aqui os homens têm bons empregos e gostam de crianças Andar três No terceiro andar, o aviso dizia Aqui os homens têm ótimos empregos Gostam de crianças e são todos bonitões E gostam de ajudar nos trabalhos domésticos E ainda são extremamente românticos Ela insistiu Ela insistiu, subiu até o sexto andar E encontrou o seguinte aviso Andar seis Você é a visitante no 31.456.012 neste andar Não existem homens à venda aqui Este andar existe apenas para provar que as mulheres são impossíveis de agrandar Obrigado por visitar a loja de maridos Loja de esposas Posteriormente abriu uma loja do outro lado da rua A loja de esposas Também com seis andares E idêntico regulamento para os compradores masculinos No primeiro andar, mulheres que adoram fazer sexo No segundo andar, mulheres que adoram fazer sexo e são muito bonitos Os andares 3, 4, 5 e 6 nunca foram visitados As notícias, por favor E agora no Jornal André Amorim A notícia mais quente do dia Prefeitura do Rio beneficia ativos e inativos Pagamento de servidor e aposentado sai antes Vencimentos de dezembro para 128 mil funcionários Entra na conta sábado Detalhes na página 24 do dia 10 mil professores vão ganhar bônus de até R$ 1.640,80 Servidores inativos do Estado receberão atrasadas referências à gratificação Detalhes na página 25 do dia Na coluna de Regina Rito, na página 39, na seção de AD Filha de Griselda é a próxima vítima de Teresa Cristina Na página 36, na seção de AD Depois de morta, Marcela vai reaparecer em fina estampa Na página 33, na seção Ataque, revista diz que filha de Berlusconi espera um bebê de pato Na página 26, na seção Paris, tirica desabafa Nos primeiros meses foi difícil pra caramba Na página 19, na seção Economia, Minha Casa Minha Vida dá R$ 24.000 para idoso comprar imóvel Na página 27, na seção Mundo, Presidenta Argentina Cristina Kirchner tem câncer e farceurgia Na página 12, na seção Rio de Janeiro, Militares do Exército acusados de matar jovem na Vila Cruzeiro Na página 9, nove prefeituras do Rio usadas em esquemas de fraude no TCE Denúncia do Ministério Público Federal afirma que conselheiros do Tribunal usaram função para obrigar prefeitos e vereadores a participar de irregularidades Nas páginas 4 e 5, vigilante fala à polícia e ajuda o Imperador Testemunha diz a delegado que Adriano, Imperador, estava no banco da frente de BMW Na página 42, na coluna de Gisele Dias, filho de Luisa Brunet, lambe até pistola em ensaio Em ensaio para a revista Love Cat, Yasmin Brunet posa com outra modelo em fotos quentíssimas e polêmicas A loura aponta a arma para a outra e Sexy morde uma bala de pistola Rechaço total ao livro sobre o Papa Bento XVI escrito por seu irmão Espanha Nenhuma editora quer publicar livros sobre o Papa escrito por seu irmão Toda escritora anseia ver seus livros publicassem, que os editores lutam para imprimi-los, que os leitores se gozem de suas palavras Assim que imaginador deixasse o que ninguém quer publicar o livro e que ninguém se tesse pelo tema apresentado Este último é o que acontece ao irmão do Papa Monsenhor George Grassinger escreveu um livro que conta a infância do rato maior do Vaticano e como obteve sua vocação socialotal Mas ninguém se é interessado, nem os editores, nem os leitores O livro se chama Meu Irmão o Papa e tem 256 páginas que ninguém lerá e 40 fotografias que ninguém verá E todavia não se sabe a razão exata para ser rechaçado O péssimo autor que além do mais está sendo acusado de abusar e espancar crianças Ou porque escreve de um personagem obscuro, antipático e que a ninguém interessa E que além do mais será julgado por crimes contra a humanidade Por uma corte internacional As principais editoras, incluindo as de temas religiosos católicos, da Espanha Rechaçaram o livro e não tem nenhum interesse em adquirir os direitos de publicação Porque seria um fracasso econômico segundo a publicação da Gasseta Cristiana Assim que o rechaço e a religião católica em sua cura também chegam à literatura E agora as notícias do site Ofo Chico Ana Luisa Castro passei pelo shopping A atriz foi com a irmã e curtiu um dia de lazer A atriz Ana Luisa Castro aproveitou a tarde de ontem, terça-feira de 27, para passear por um shopping do Rio de Janeiro Ela estava acompanhada da irmã Ana Luisa Castro passeou com a irmã em shopping do Rio E agora outra notícia aqui Tiaguinho lança música em homenagem a Neymar Com Moleque Conquista Ele, o cantor, dá mais um aperitivo de sua carreira solo Pô, essa ninguém esperava Tiaguinho divulgou na noite de sexta-feira de 23 mais uma música de seu trabalho em carreira solo O cantor lançou na rede a canção Moleque Conquista Que dedicou a um amigo e craque do Santos, Neymar Senhoras e senhores, ousadas e ousadas Com vocês, Moleque Conquista Composição de Tiaguinho de Gabriel Braga Revelou o artista Recentemente, Tiaguinho e Neymar fizeram uma brincadeira com essa música E cantaram juntos um dueto em um programa Altasóias Comandado por Serginho Grosso na Globo Em entrevista no começo do mês Altas das Amor e Júnior Tiaguinho disse que ouveu muito a opinião de Neymar Sobre suas canções E contou que as músicas que o craque gosta Acabam vendo sucesso O cantor afirmou ainda que Neymar já conhece boa parte do repertório de sua carreira solo Os fãs que acessarem o link Podem baixar a música Moleque Conquista Sem custo algum A música Moleque Conquista Está no site InovaShow.com Barra Tiaguinho Com H né Barra Milque Conquista Milque Conká Tá gente M-I-L-K Milque Conquista Ah não é Milque não? Desculpa É M-I-L-K Conquista M-I-L-K Conquista Não é Milque Conquista Não é M-I-L-K Conquista Vale lembrar que Tiaguinho ainda realiza uma turnê pelo Brasil com Exalta Sua última apresentação acontece no último dia do ano Na festa de Réveillon na Sociedade Ípica Brasileira no Rio de Janeiro E agora a última do Jornal André Amorim E a última do Jornal André Amorim Jornal cheio de notícias até o fim Latino toma sol ao lado da filha na Barra da Tijuca Durante o passeio o cantor e a filha Amanda ficaram grudados Latino foi clicar na lotada praia da Barra da Tijuca no Rio de Janeiro na tarde de sexta-feira de 23 O cantor estava na companhia de amigos e a filha mais nova Amanda Fruto de uma fé com sua fã Jusciné de Oliveira Os dois aproveitaram o calorão para colocar o bronzeado em dia antes do Natal Pai e filha ficaram bem grudados durante a ida à praia Eles deixaram o local de mãos dadas Latino também é a paz de Diana, Vitor Hugo e Suzana A última é fruto de sua revelação com a cantora que ele vive Muito obrigado pela companhia e pela audiência do Jornal André Amorim E a edição 1830 de hoje Terça-feira, 28 de dezembro de 2011 Quarta-feira, 28 de dezembro de 2011 Fica por aqui, um super beijo pra vocês Um forte abraço e até amanhã se vocês quiserem Tchau pessoal, a gente se vê por aqui Melhor dia da tua vida, pessoal da mensagem A cobertura angelical contigo, hein? Assim é, alô pai Fui Tchau Tchau